Olá, meu nome é Denis Viático, sejam bem-vindos ao canal Místico Zen. Aqui eu falo sobre temas relacionados à espiritualidade e se você tem interesse por estes temas, já se inscreva no canal, ative as notificações e clique no gostei. No vídeo de hoje eu trago mais um tema da série sobre leitura das mãos, este é o 19º vídeo desta série, respondendo a esta pergunta que tantas pessoas fazem nos comentários. As linhas das mãos mudam? Então eu vou responder a esta pergunta e também falar sobre que tipos de mudanças podem acontecer ou não nas mãos e o que pode influenciar essas mudanças e o que pode causar essas mudanças. Mas antes de entrar neste tema, eu peço a sua atenção por um minuto em que eu vou passar uma mensagem sobre o novo serviço de análise das linhas das mãos da loja Místico Zen. Olá, sejam bem-vindos ao estudo da análise das linhas das mãos. Neste estudo serão analisadas a linha da vida, linha do coração, linha do destino e a linha da cabeça. Caso estejam presentes nas suas mãos, porque nem todo mundo possui estas linhas, também serão analisadas as linhas do casamento e as linhas dos filhos. Também serão analisados símbolos místicos, como a letra M, o anel de Vênus, o triângulo do dinheiro, a linha do anjo da guarda, entre outros. Mas estes símbolos místicos farão parte do seu estudo apenas se existirem nas suas mãos, porque nem todas as pessoas possuem estes traços. Após concluir o pagamento, você receberá o link de uma página onde vai encontrar todas as indicações das informações que nos deve enviar para que o estudo das suas mãos seja realizado. Nesta página, você também irá encontrar exemplos de como deve enviar as imagens das suas mãos. O prazo de envio do estudo pode variar entre 4 a 5 dias úteis e começa a contar a partir do momento em que recebermos todas as suas informações corretas. Se você vive no Brasil, basta clicar no botão verde que aparece no alto da página do produto para se informar como você pode pagar em reais por transferência bancária ou em até 3 vezes no cartão de crédito. Por isso, não perca tempo e faça já a encomenda do seu estudo. Muito bem, as linhas das mãos mudam? As linhas das mãos sofrem alterações? Sim, apesar de acontecer de forma lenta, as linhas das mãos ou as linhas da mão com que você escreve estão sempre em mudança. Esta é a mão que chamamos mão dominante ou mão ativa. Se você escreve com as duas mãos, então a sua mão dominante será aquela que você usa quando assina o seu nome ou simplesmente a mão que você utiliza para fazer a maior parte das atividades no seu dia a dia, ou seja, a sua mão mais ativa. Será nesta mão que as alterações irão acontecer. Se você tirar uma foto das suas mãos hoje e daqui a uns 4 ou 5 meses, tirar outra foto e compará-las, vai notar que as linhas da sua mão dominante estão diferentes, enquanto que as linhas da mão não dominante permanecem iguais. A mão não dominante representa a herança que você trouxe de outras vidas e, de uma certa forma, representa a vida que estava destinada para você. Já a sua mão dominante ou a sua mão ativa representa a sua vida atual e tudo o que você fez dessa vida, tanto aquilo que você conseguiu melhorar, as limitações que você conseguiu ultrapassar nesta vida, como também os aspectos que, de alguma forma, você contribuiu para piorar. Portanto, a sua mão dominante é a sua vida atual que está em constante mudança, como a vida de todas as pessoas. E, por isso, as linhas dessa mão também estão em constante mudança. Este é um processo de mudança lento, como também acontece com as mudanças da vida de qualquer pessoa. E o que influencia estas mudanças? Bom, sempre que você muda de atitude em relação a algo da sua vida, sempre que você decide escolher um caminho diferente para você, isso irá afetar um ou outro traço da sua mão. Por exemplo, uma pessoa que decidiu que nunca mais iria estar num relacionamento em que não se sentisse amada. Esta decisão pode, por exemplo, alterar o desenho da linha do coração nas mãos desta pessoa. Por outro lado, se esta mesma pessoa meter na cabeça que ela nunca será feliz no amor, esta atitude mental irá produzir sinais negativos na palma da sua mão. Mas isso, pessoal, isto são apenas exemplos, porque muitos outros fatores podem influenciar as mudanças das linhas da mão dominante, como simplesmente usar esta mão para escrever todos os dias ou qualquer outra atividade que mantenha a sua mão ativa. Fazer escolhas que te tragam felicidades também vai fazer alterar ou trazer alterações ou até o ambiente que você frequenta na sua casa ou no espaço onde você trabalha. Tudo isso irá ter influência nas mudanças que irão ocorrer de tempos em tempos na palma da sua mão dominante. E que tipos de mudanças podem ocorrer nas linhas? Estas mudanças podem ir desde surgir um novo traço ou um sinal numa determinada linha, até mesmo nascer uma linha completamente nova. Há uns meses eu conversei com uma pessoa que me contou que ela não tinha a linha do destino na sua mão dominante e que nos meses que antecederam a nossa conversa, a linha simplesmente começou a nascer na sua mão. Reparem que eu estou falando de uma pessoa que nunca teve a linha do destino na mão dominante. Certamente, isto teve a ver com uma mudança profunda que aconteceu na vida desta pessoa. E você, já notou alguma mudança nas linhas das suas mãos? Deixe aqui nos comentários. Se você gostou deste vídeo, partilhe com seus amigos, se inscreva no canal, clique no gostei e não se esqueça de seguir o nosso Instagram. Um abraço e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho